O envio de produtos é algo essencial para o seu e-commerce. Quanto melhor ele funcionar, mais confiança a sua loja vai gerar para os seus clientes. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar 7 das melhores ferramentas para envios que estão disponíveis na sua loja virtual. Para você que está chegando agora no canal, eu me chamo Samuel Lima, sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia. Toda semana tem conteúdo novo de qualidade para ajudar o seu negócio a crescer cada vez mais. Por isso, eu vou pedir aquele like no vídeo para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ficar sempre atualizado. Combinado? Uma das etapas mais importantes da criação de uma loja é oferecer formas de envio para os seus clientes. No momento da compra, é essencial oferecer diferentes valores e prazos de frete. Quanto mais opções, mais chances de converter a venda. Na plataforma da Nuvem Shop, além dos correios, existem diversos aplicativos para configurar o meio de envio dos seus produtos. Isso é muito legal. Porém, eu vou apresentar alguns que possuem os melhores benefícios para o seu negócio. E no final do vídeo, eu quero compartilhar qual é o aplicativo que eu mais gosto de utilizar nas minhas lojas virtuais. Ok? Então, vamos lá. Frenet. A Frenet é uma ferramenta que conecta a sua loja com os correios e mais de 200 transportadoras de uma maneira simples e sem complicações. Utilizando o seu contrato individual com cada transportador. Isso facilita muito. Através da integração da sua loja com a Frenet, seus clientes terão acesso às opções de frete mais competitivas, aumentando as chances daquela venda ser finalizada. Além disso, a sua loja terá acesso a uma base de dados de alta disponibilidade, garantindo que o seu cliente não fique sem a informação do valor do frete, no caso de falhas do serviço dos correios. Isso geralmente acontece e é comum nas datas comemorativas e na Black Friday, onde gera muito volume. O frete pode ser também uma escolha bacana, no caso a Frenet, para quem quer fazer vendas internacionais, porque ela conecta a sua loja nas principais transportadoras. São elas DHL, a FedEx, a BrasPress, ou você pode fazer uma configuração de frete personalizado na sua loja. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre a Frenet. Eu vou deixar aqui em cima no card e também aqui na descrição desse vídeo aqui para você dar uma olhadinha depois. Beleza? Agora vamos falar de Melhor Envio. O aplicativo Melhor Envio conecta a sua loja aos correios e diferentes meios de envio, te dando acesso às opções de frete mais competitivas, com preço cerca de 4% mais barato com os correios e de até 60% mais barato com outras transportadoras. Isso é legal também. Utilizando a ferramenta, você consegue integrar na sua loja os correios nas modalidades CDX, PAC e Minipack. E também até duas transportadoras, já de log e a via azul. Através de um contrato único, sem a necessidade de ter um contrato individual com cada uma delas. Olha que bacana. Além disso, você consegue também acompanhar todas as atualizações de envio diretamente do painel de administração do app. Como também oferecer frete grátis nas opções do Melhor Envio. Vamos falar da Amanda E. A Amanda E recentemente foi comprada pela Nuvem Shop. Ela descomplica e conecta o seu negócio com a melhor opção de transporte, garantindo o melhor custo de frete. O aplicativo oferece mais de 30 transportadoras para garantir o melhor, a melhor entrega para a sua loja. A ferramenta de envio faz a coleta dos dados do pedido, encaminha para a melhor opção que está disponível. Então, isso é muito legal. Assim, a Amanda E. cuida de toda essa parte de logística e você vai focar basicamente no que é mais importante para o teu negócio, nas prioridades. Agora vamos falar da ZapLog. Ela é totalmente focada em e-commerce. A ZapLog é uma transportadora desenvolvida para tornar o frete uma solução para quem vende online e tornar as entregas mais fáceis e acessíveis. Sem cobrar mensalidade, a ferramenta dá acesso a frete mais baratos e um serviço de coleta gratuito, permitindo que o frete se torne um diferencial do seu negócio. Olha só que show de bola. Agora a Kangoo. Kangoo é uma empresa de tecnologia voltada para entregas de encomendas. Utilizando o app da Kangoo, você tem acesso a diversas transportadoras e uma rede de pontos próximos a você para o envio e a retirada dos seus produtos. Disponibilizando uma rede com mais de mil pontos físicos para a coleta e entrega dos seus produtos. E a Kangoo permite que você despache o seu pacote em qualquer um desses pontos de coleta. E o consumidor pode retirar naquele ponto mais próximo dele. Além do serviço de coleta e retirada, a Kangoo também conecta a sua loja com diferentes transportadoras, permitindo que você diversifique, no caso, as formas de frete oferecidas na sua loja. E para você que for utilizar a Kangoo, tem um presentinho especial que eu consegui com eles, uma parceria bacana, um cupom para te dar R$25 de crédito. Samuel Lima. Vou deixar aqui na telinha. Utiliza lá, você vai ter R$25 de crédito. Antes de falar do meio de entrega que eu particularmente mais gosto, de trabalhar aqui com as lojas, eu preciso passar um recado importante para você. Então você está vendo toda essa listagem de recursos para frete, mas você não tem loja ainda, não sabe como começar. Eu vou te passar dois passos importantes. O primeiro passo, você vai criar a sua loja com o meu link de parceiro no Venshop, para garantir já 30 dias gratuitos na plataforma e mais 25% de desconto na primeira mensalidade. Isso é show de bola, tá? O segundo passo, eu gravei um aulão completo, para você poder montar sua loja do zero até o lançamento. Vou deixar aqui embaixo os links do primeiro e segundo passo para você já começar a colocar outro negócio para rodar, logo depois que você assistir esse vídeo aqui. Combinado? Agora sim, dando sequência aqui nas ferramentas de frete, eu vou falar com você agora sobre o frete personalizado. O próprio nome já diz, essa opção é para quem quer disponibilizar uma entrega personalizada. Por exemplo, você pode configurar a faixa de peso, faixa de preço, região, cidade. Eu também tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer essa ativação do frete personalizado na loja. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e aqui em cima no card também, para você depois dar uma olhadinha com calma. Agora eu vou falar para você o meio de entrega que eu particularmente mais gosto de trabalhar com as minhas lojas no Venshop. Estou falando da Mandabem, tá? A Mandabem é uma ferramenta que te permite oferecer as melhores opções de frete para os seus clientes, aumentando as chances de você ter conversões nas suas vendas. É ideal para os negócios que ainda não possuem um contrato com os Correios ou possuem aqueles contratos iniciais sem cota mínima, tá? O aplicativo também te dá a possibilidade de efetuar entregas via Correios, oferecendo frete mais competitivos e a logística reversa. Também isso é muito bom. A cobertura dele é nacional para todos os locais que os Correios atendem, né? Eles entregam. E o limite das dimensões também são os mesmos utilizados pelos Correios, tá? Agora um recado muito importante para você. Para que o cálculo do frete funcione 100% corretamente na sua loja, você precisa ter algumas coisas em mente. Você precisa preencher os seguintes campos no cadastro de produto. Peso, largura, altura e comprimento, tá? E sempre considere esses dados já com o produto embalado para não dar divergência no cálculo do frete, ok? Vamos agora para a tela do meu computador que eu vou mostrar algo bacana para você. Você quer aprender? Eu quero aprender. Então vamos lá. Bem, então eu estou aqui no administrativo da minha loja. Eu quero mostrar agora aqui o que você precisa se atentar para não ter problema no cálculo do frete da sua loja virtual. Independente do aplicativo que você vai escolher para fazer o envio dos seus produtos. Eu apresentei vários aqui que são os melhores, os sete melhores. Independente deles, você precisa se atentar nesses pontos que eu vou mostrar agora aqui para você, ok? Eu vou colocar aqui os produtos. Vamos lá já fazer já. Seguinte, você vai vir aqui, ó. A hora que você entrar na sua loja, a lista de produtos. E eu vou pegar um produto aqui. Vamos pegar um... deixa eu ver aqui. Vou pegar um que não esteja com dropshipping. Esse aqui. Por exemplo, esse produto aqui. Então eu tenho lá o título, descrição e tal. Beleza, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Então eu tenho peso, comprimento, largura e altura, tá vendo? Aqui nesse campo, geralmente, o pessoal acaba se confundindo. Porque é justamente por causa dessa vírgula aqui. Então eu já peguei lá. Eu quero... qual o seu produto? Quantos... quantas gramas ele tem? Ah, ele tem 500 gramas. Então a pessoa se preocupa aqui de digitar assim. Já peguei dessa forma 5. Já peguei por 50. Então o que você tem que se atentar? Tá vendo aqui embaixo o exemplo? 0,150 quilogramas. Então aqui é calculado por quilograma, tá? Então se o seu produto ele tem 500 gramas, se preocupe só em digitar 500. Ó, pronto. 500 gramas. Ah, Samuel, meu produto ele tem 2,5 kg. Quanto que você vai digitar aqui? 2,5 kg. Ó, pronto. Não precisa se preocupar. Ah, preciso colocar vírgula. Não, não precisa se preocupar com isso, tá? 1 kg. 1.000. Tá vendo? Então aqui, tranquilo. 10 kg. 10.000. Ok? Então é bem simples aqui. 500 gramas, ó. 500 gramas. Detalhe, né? Aqui eu preciso considerar a minha... Como é que fala? A embalagem do produto, tá? Não é só eu pegar aqui um produto X, por exemplo. Vou pegar aqui essa caixa aqui, ó. Eu tenho aqui esse produto específico, vai. Vou pegar aqui um celular. Então eu tenho aqui esse aparelho aqui. Então esse aparelho celular tá aqui. Eu vou fazer a medida aqui do aparelho. Não, eu já tenho que pegar o aparelho. Pegar ele já na embalagem. Coloco aqui na embalagem. Fecho a caixa. Passo ali o papel. E aí sim eu vou fazer a consideração com a embalagem, tá? Vou pesar esse produto. Aí sim eu vim aqui e coloco os dados. Pra não dar divergência no correio. Eu pego isso direto quando eu faço mentoria de loja aqui, tá? A hora que a gente vai passar aqui. Ah, Samuel, tá dando erro no meu frete. Não tô conseguindo fazer o cálculo do frete. Ou tá dando muito caro. Ou o cliente tá abandonando no carrinho porque o frete não tá batendo. Por quê? As medidas estão erradas. Então, eu sei que às vezes tá naquela pressa de fazer. Ou quando você faz o cadastro em massa na loja através de planilha. Não se atenta a isso aqui. Então, esses campos eles são importantes, tá? Vou voltar lá de novo. Então tá aqui, ó. 500 gramas. O comprimento. A mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa. Não se preocupa com a vir. Tá vendo? 20 centímetros. 20 centímetros. Aqui eu vou apagar tudo. 20 centímetros? É 20, tá? Eu não preciso colocar aqui 20, não. Coloco aqui, ó. 20 centímetros. Comprimento. Qual que é a largura desse pacote? 15 de largura. E qual que vai ser a altura? 8 centímetros. Pronto. Coloquei aqui os dados. Só preencher dessa forma e salvar o seu produto, tá? No caso, se você tiver produto que tenha variação. Aí você vai precisar colocar isso aqui em cada variação. Tá? Não se esqueça disso. Você precisa colocar isso aqui em cada variação. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum produto que eu tenho variação aqui. Deixa eu abrir um aqui. Ah, esse aqui. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Pronto. Vai dar pra gente exemplificar. Tá vendo? Porque aqui ele já não libera aqui em cima pra mim. Eu preciso mexer na variação aqui, ó. Tá vendo? Peso. Então, qual que vai ser o peso? 500 gramas? 500. Quando eu clico aqui embaixo, eu tenho a opção de aplicar a todas, ó. Em todas. Pronto. Mudou já aqui, ó. Todos eles 500 gramas. Considerando a embalagem, tá? Ah, eu não tenho aqui o tamanho, Samuel. Como é que eu vou colocar a largura? Você precisa vir aqui em mais opções. E aí você vai medir aqui, ó. Comprimento, largura e altura. Então, aqui eu já tenho 40. Vai essa caixa. Clico aqui, ó. Aplicar a todas. Ele já vai colocar em todas as minhas variações. Largura. Colocar 30. Ó. Cliquei fora. Aplicar em todas. Altura. Vou colocar 18. Apliquei fora. Aplicar em todas. Ó, tá vendo? À medida que eu for passando as variações, olha lá o número 38. Tá? É só tem duas. Ah, não. Tem aqui o azul 35. Ele aplicou em todas, tá? Isso aqui é uma dica muito legal. Senão você vai fazendo um por um e você pode esquecer e passar batido isso aqui. E aí dá complicação no seu frete. Beleza? Então fique atento a isso. Se você gostou do vídeo, coloca aqui embaixo pra mim, nos comentários, o que você achou. E qual é o meio de envio que você utiliza na sua loja. Fala aí pra mim qual o meio de envio que você tá usando, se você está gostando dele. Ou se você já conhecia algum desses meios de envio que eu trouxe aqui nesse vídeo pra você. Belezinha? Curtiu o vídeo? Deixa aqui embaixo a sua curtida, o seu like. Se você não está inscrito ainda no canal, convido você pra se inscrever aqui no canal Queira Aprender. Tem vídeo toda semana aqui. E se você também estiver precisando de uma mentoria, uma consultoria exclusiva na sua loja, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você vir agendar um horário comigo. Vai ser o maior prazer poder ajudar você a dar uma reajustada na tua loja, dar um up na tua loja e colocar ela pra rodar aí. Belezinha? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho